Olá, boa tarde, segunda-feira, 4 de abril de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Inaugurações. A Prefeitura inaugurou diversas obras para a população nos últimos dias. Somente no bairro Canaã foram entregues um novo terminal de ônibus e a duplicação e drenagem pluvial da Avenida Judéia. Mais inaugurações. Ponte Ayrton Teodoro, alteamento do túnel Maria Rico e ampliação da drenagem pluvial da Avenida Getúlio Vargas contribuem com mobilidade urbana. Futuras inaugurações. Prefeito Adelmo Leão assina a ordem de serviço para obras de duplicação de parte da Avenida Aldo Leão Borges. Cidadania e Educação. Sancionados projetos de lei voltados para instituições que trabalham em educação e cultura com crianças e adolescentes. E ainda tem vacinação. Começaram hoje as campanhas de imunização contra a influenza e sarampo. O novo terminal de ônibus foi inaugurado pela Prefeitura na última sexta-feira no bairro Canaã e já está atendendo a região oeste da cidade. Eu estive lá na sexta-feira e ficou muito bom mesmo o terminal. O pessoal já começou a usar. O terminal Augusta Maria Mendes Mota conta com uma área construída de mais de 8 mil metros quadrados e três plataformas. O terminal oferece 17 linhas de ônibus com capacidade diária para fazer 900 viagens e atender cerca de 40 mil pessoas. Outras duas obras também entregues no bairro Canaã foram a duplicação da Avenida Judeia, que recebeu três novas faixas nos dois sentidos da pista e a ampliação da drenagem pluvial nessa avenida em mais um quilômetro e 250 metros. O prefeito Adelmo Leão destaca a importância da obra. Esta região que se transformou é o longo do tempo. Quem conheceu o Canaã no começo? Hoje não é mais. Hoje é uma superpopulação que está aqui e tem que ser olhada e tem que ser atendida. Por isso, nós tomamos essas definições. Também na sexta-feira, a Prefeitura inaugurou a ponte Ayrton Teodoro, que liga a Avenida dos Mognos, no bairro Jaraguá, à rua Bernardo Cupertino, no bairro Daniel Fonseca. A estrutura contribui com acesso às Avenidas Getúlio Vargas, Rondon Pacheco e Marcos de Freitas Costa e aos bairros da região central. Na mesma data foi entregue o alteamento do túnel Maria Rico, que fica na Avenida Geraldo Mota Batista, sob a Avenida Getúlio Vargas. E teve ainda a ampliação da drenagem pluvial da Avenida Getúlio Vargas, em um trecho que vai do Rio Berabinha até a Rua do Odontólogo, no bairro Jardim das Palmeiras. Essa obra, na verdade, é um complemento do que a gente já tinha começado, que é o elevado do praia. A gente conclui o primeiro. Essa obra já fazia parte do complexo. Segundo, o alteamento desse túnel que a gente tem sob a Getúlio Vargas, porque ela era muito baixa. Não sei se vocês lembram, veículos, caminhões, principalmente, ficavam ali, um gastalhado ali. Então, é um conjunto de obras. E agora ela é para complementar, vamos dizer, essas três obras. Então, ela vai beneficiar muito, por exemplo, o que a gente tem ali no Belvedere. Vai desafogar lá. Nós vamos ter aquele problema que a gente tinha no praia. Essa mão dupla que a gente tem aqui na Geraldo. Vai deixar de existir que é conflito na entrada da ponte, no praia. Enfim, é uma obra muito importante a título de mobilidade urbana. Em função desse crescimento muito grande que teve essa região. A gente ouviu aí o secretário municipal de Trânsito e Transportes, de Vonei Gonçalves. O mês de abril começou com muita notícia boa. Ainda na última sexta-feira, o prefeito Odemo Leão assinou uma ordem de serviço para iniciarem as obras de duplicação de parte da Avenida Aldo Leão Borges. O trecho contemplado fica no bairro Morada Nova, sendo uma via de acesso até a escola municipal do distrito de Miraporanga e a BR 497, sentido Cidade de Prata. O prefeito Odemo Leão também sancionou na última sexta-feira dois projetos de lei, beneficiando instituições que atendem crianças e adolescentes. Uma área pública de 3 mil metros quadrados, no bairro Pacaembu, foi destinada para a Associação Degraus para a Vida. O espaço poderá ser usado por um prazo de 20 anos. A Degraus para a Vida construirá uma nova sede própria, com diversos espaços para oferecer atendimentos voltados para educação, cultura, esporte e lazer. As outras áreas públicas que ficam no loteamento Jardim Veneza, são duas, foram concedidas para a Associação Antônio e Marcos Cavanes. Os locais abrigarão uma sede própria da Casa da Criança e do Adolescente Cristina Cavanes, podendo ser usada pelo prazo de 20 anos. A Prefeitura de Beilândia iniciou hoje as campanhas de vacinação contra a influenza e o sarampo. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza atende idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A partir de 3 de maio, a imunização será aberta também para os demais grupos prioritários. A imunização visa minimizar as complicações provocadas por infecções causadas pelo vírus influenza, principalmente no inverno. Já a campanha nacional contra o sarampo é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, que serão convocados para atualizar o cartão de vacina. As duas campanhas ocorrem em todas as salas de vacinação do município. E atenção! Com a inauguração do Terminal Canaã, algumas linhas de ônibus dos terminais Planalto e Central foram alteradas. Os usuários de ônibus podem conferir os horários de todas as linhas no site da Prefeitura e também consultar no aplicativo Udbus. O Busão Social já está atendendo na região das Chácaras Douradinho. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica na Avenida Douradinho, número 500, próximo ao PESC-PAG Ninho Caipira. O Busão Social oferece a inserção em serviços, programas, projetos e benefícios sociais. A equipe Praia Clube Futel se destacou no campeonato estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-20, disputado em Ipatinga, no sábado. Foram conquistadas seis medalhas, sendo duas de ouro e quatro de prata. No próximo fim de semana, vamos torcer para o atleta Marco Túlio Silva, que competirá nas provas de 800 e 1.500 metros rasos na Copa Brasil, em Bragança Paulista, com atletas de todo o país. Parabéns aí para a equipe Praia Clube Futel e muito boa sorte para o Marco Túlio Silva. A gente já está torcendo desde agora. E uma última notícia. Com imenso pesar que prestamos uma homenagem ao servidor municipal Geraldo Magela de Souza, que faleceu na madrugada deste domingo. Geraldo Magela era servidor de carreira do município e atualmente ocupava a função de diretor de receitas da Secretaria Municipal de Finanças. Ele tinha 57 anos de idade e deixou esposa e dois filhos. Em memória e honra aos serviços prestados ao povo de Uberlândia por quase 30 anos, o prefeito Odelmo Leão decretou três dias de luta oficial na cidade. A todos os familiares e amigos, nós deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Bem, meus amigos, nós ficamos por aqui na edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a rádio Nossa Cidade. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Jornalista responsável por esta edição, Marden Rangel. Responsável técnico Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.